Você que está jogando o FIFA 23 e quer saber como que eu coloco o Ted Lasso pra fazer o modo carreira, como o Fred fez, eu vou mostrar pra vocês aqui, você pode fazer isso, depois a gente libera o pauzinho e a gente dá uma olhada no que que tá rolando no Ultimate Team, tá bom? Então, vem em modo carreira, pode fazer o download aí do elenco mais recente, pode fazer o download, põe em avançar, coloca como jogar como manager real, aqui em cima tem todas as ligas, procure aqui resto do mundo, em resto do mundo você vai encontrar o último técnico, é o Ted Lasso, que o Jamie Tartt é o cara, é o cara. Ué, tinha saído, voltou, é. Voltou, é o cara, ele é o cara do time, ele é o cara do Richmond, ele tem o maior over aqui do time e o Roy Kent, que é o capitão veteranaço, acho que é muito inspirado no Roy Keane, você lembra do Roy Keane, é da sua época? Lembro, é isso mesmo, é inspirado mesmo, já li sobre, inclusive.